Quando a noite cai É que eu sinto a falta Que você me faz Saudade que não passa E nem me deixa em paz A sombra de um amor Que já brilhou demais Você foi pra mim A coisa mais bonita Que aconteceu Nem pode imaginar Os sonhos que me deu E quanta insegurança Que deixou a Deus Amei você Sem truque, sem maldade Fiz o meu papel Eu quis lhe oferecer O que ninguém me deu Você não acredita Continua E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras as palavras doces Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do seu rosto Esconde um coração vazio Eu amei você Sem truque, sem truque, sem maldade Foi melhor assim E melhor assim Preciso te esquecer Pra me lembrar de mim Pra me lembrar de mim Se calou no teu rosto E no brilho de uma pedra E no brilho de uma pedra falsa Dei amor a quem não merecia Eu pensei que era uma joia rara Era bijuteria Nas mentiras as mentiras Nas mentiras as palavras doces Se calou no teu olhar tão frio Na beleza do seu rosto Esconde um coração vazio Nazio Nazio A CIDADE NO BRASIL